Uma afirmação que corresponde à negação lógica da afirmação é, pessoal, palavrinha mágica, negação. Agora não estou falando de equivalência, eu estou falando de negação. Qual é a regrinha para negar o E? Olha a frase, Pedro distribuiu amor e Pedro colheu felicidade. Como ficaria a negação dessa frase, pessoal? Muito tranquilo. Receitinha de bolo. Vamos lá. Caneta e papel na mão. Nega tudo. Nega tudo. E troca o E pelo U. Repete aí na sua casa. Nega tudo. E troca o E pelo U. Então vamos lá. Pedro, vou negar tudo. Pedro não distribuiu. E Pedro não colheu. Nega tudo. E troca o E por quem? Pelo U. Nem suja a prova. Como ficaria a negação, pessoal? Está aqui. Pedro não distribuiu amor. Ou Pedro não colheu felicidade. Vamos lá marcar o V da vitória? Muito fácil, não é, pessoal? Qual é o gabarito? Vamos lá. Vamos olhar aqui as opções. Letra A não é, porque ele começa com o C. Letra B. Pedro não distribuiu amor. Beleza. ou Pedro não colheu felicidade. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Opa, gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico para gabaritar e passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico para a Polícia Civil São Paulo. Mais de 300 questões resolvidas, tira dúvida, teve dúvida na aula, pode enviar, tira dúvida abaixo de cada aula para você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Você sabendo raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo provavelmente já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico com matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. Clique aqui embaixo, faça sua matrícula no nosso curso para a Polícia Civil São Paulo e eu estou te aguardando nas aulas do curso, beleza? Tamo junto e para cima deles, até as aulas do curso da PCSP para você gabaritar. Até lá.